Isso é até mais importante do que conseguir a penhora do imóvel. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática de número 96. E hoje a lição gira em torno do tema maior, a execução, a efetividade da execução. Mecanismos para você conseguir colocar dinheiro no bolso do seu cliente e, consequentemente, no seu bolso também, né? Vamos lá, você sabe que a luta de gato e rato entre o credor e o devedor tem como objetivo não apenas conseguir penhorar o bem do devedor, mas, enfim, depois da penhora, conseguir levar o bem a leilão ou adjudicar e colocar o dinheiro no bolso do seu cliente. Mas muita gente se engana, acha que dominar a execução significa conhecer inúmeros mecanismos de penhora. Meu amigo, minha amiga, agora eu vou te dar uma informação que está lá no Código de Processo Civil que vai complementar a sua realização da penhora. Mais importante do que você conseguir penhorar um bem imóvel do devedor é você fazer um ato que é posterior à realização da penhora, que é a formalização da penhora. O Código de Processo Civil fala que depois da penhora deve ser lavrado um auto ou um termo de penhora. O que é isso? O cartório faz um documento na ano escrevendo qual foi o objeto penhorado, dando as características daquilo que efetivamente está constritado. E depois que o cartório lavra esse auto, compete a você, advogado do credor, pegar uma cópia desse termo, levar até o cartório de registro de imóveis e a averbar. Se você não fizer isso, sabe o que pode acontecer? Você conseguiu penhorar um bem do seu devedor. O seu devedor maliciosamente negocia esse bem com o terceiro. O terceiro depois alega a condição de terceiro de boa-fé. Afinal de contas, ele olhou na matrícula do bem, não tinha averbação nenhuma, achou que o bem estava livre e desembaraçado e adquiriu. Lá na frente, então, quando esse bem for a leilão, esse terceiro vai entrar com embargo de terceiro e vai ter o pedido acolhido, julgado procedente. Veja que o seu trabalho não se esgota na realização da penhora. A formalização da penhora é mais importante. E muita gente acha que isso compete ao juiz. Muita gente acha que o fórum, o cartório vai mandar a comunicação, o cartório judicial vai mandar a comunicação lá para o cartório de registro de imóveis. Mas não, meus amigos, isso não vai acontecer. De acordo com o Código de Processo Civil, é você, então, que tem que providenciar, depois da formalização da penhora, a averbação da penhora no registro competente, tá bom? Eu espero que você, a partir de hoje, cuide também desse detalhe prático para que você tenha cada vez mais sucesso na execução. Fica com Deus e até a próxima lição.